5 curiosidades sobre o leão O leão que conhecemos hoje em dia tem o nome científico de Pantera leo Ele é uma espécie de mamífero carnívoro da família Felidae e gênero Pantera Esse é o mesmo gênero de outros grandes felinos muito conhecidos como Leopardo E a onça pintada Atualmente o leão é encontrado apenas em regiões abaixo do deserto do Saara, na África E na Índia, no Parque Nacional da Floresta de Gir No mapa podemos ver nas partes azuis as regiões onde já existiram leões antigamente As áreas amarelas são os locais onde ainda vivem leões nos dias atuais Na África, a população de leões mostra uma forte tendência de declínio E estima-se que os felinos tiveram seus números reduzidos em cerca de 30% a 50% nas últimas duas décadas O leão está classificado como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas Ou seja, apresenta risco de entrar em extinção Então, se ele é chamado de rei, quer dizer que o leão é o maior felino do mundo, certo? Hum... Depende Na verdade, o leão é o maior predador das savanas africanas Ele é o maior felino que vive na África Porém, existe um concorrente à altura dentro da categoria dos maiores gatinhos da natureza Sim, quem chutou o tigre acertou O grande gato listrado é maior que o leão no comprimento e no peso Portanto, em matéria de massa bruta, o rei dos animais fica em segundo lugar na lista dos grandes felinos O leão leva uma única vantagem física contra o tigre É no quesito altura O rei é um pouquinho mais alto Dá uma olhada na comparação dos números entre as duas maiores subespécies dos dois animais O leão africano contra o tigre siberiano Tem outros itens em que o leão sai em desvantagem contra o seu primo listrado Como o tamanho dos dentes e garras Mas há também uma vantagem leonina estratégica contra o tigre A sua juba, que impede o animal de sofrer mordidas no pescoço e evita o sufocamento As diferenças físicas entre os dois felinos existem Mas não são tão grandes a ponto de colocar um deles em clara vantagem Caso acontecesse uma luta entre as duas espécies Leões e tigres não convivem no mesmo território na natureza Mas há registros de confrontos ocorridos entre as duas feras Nos zoológicos e circos ao redor do mundo E aí, na hora da briga, quem você acha que levaria a melhor? Deixe sua opinião nos comentários Os leões têm o corpo coberto por pelos curtos Que apresentam uma coloração que varia entre amarelo acinzentado E um tom arenoso na parte superior e nas laterais E tons mais claros nas partes inferiores O animal tem um corpo robusto e musculoso Com patas curtas e uma longa cauda Que serve para ajudar a manter o equilíbrio do leão Seu rabo tem a mesma cor do resto do corpo E um tufo de pelos negros na ponta Pode medir entre 70 centímetros e 1,5 metro de comprimento A pelagem dos machos apresenta cabelos longos, densos E mais escuros em torno da cabeça Que é a chamada juba A cabeleira envolve o pescoço E desce entre as patas dianteiras do animal Geralmente essa pelagem tem a cor castanho avermelhada Ou marrom escura Dependendo da idade do animal Quanto mais escura é a cor da juba Mais velho é o leão As leuas começam seu ciclo de reprodução A partir de seus 4 anos E os machos após os 5 anos A reprodução não tem uma época fixa para ocorrer Esses animais não tem parceiros únicos Portanto, uma mesma fêmea pode carregar filhotes de diferentes machos na mesma ninhada O período de gestação de uma leoa Dura cerca de 3 meses e meio E pode gerar de 3 a 4 filhotes de uma única vez Com peso variando entre 1 e 2 quilos Os filhotes são amamentados por cerca de 6 a 12 meses A estimativa de vida dos leões é de 25 anos em cativeiro E de até 15 anos na vida selvagem A alimentação dos leões é bastante variada Eles caçam desde pequenos roedores a grandes animais Mas podem também se alimentar de carcaças de bichos mortos por outros predadores Dentre as espécies preferidas no cardápio dos leões Estão presas de médio a grande porte Como guinus Zebras Impalas Búfalos Girafas E qualquer outro animal que encontrarem Os leões vivem em bandos de 5 a 40 indivíduos Eles são os únicos felinos que se organizam em grupos Nesses bandos existe uma divisão de tarefas E as fêmeas são encarregadas da caça e do cuidado com os filhotes Enquanto os machos demarcam o território E defendem o grupo de ataques de outros animais Nas caçadas, as leões usam o entrosamento do grupo para fazer ataque surpresa As caçadoras usam técnicas silenciosas para chegar perto da presa Sem serem percebidas Camufladas entre plantas e arbustos Uma parte do bando se esconde e espera Enquanto outros espantam a vítima em direção à emboscada Quando chegam a aproximadamente uns 20 metros da presa As leoas correm para dar o bote Atingem uma velocidade de até 56 km por hora Derrubam o animal com uma patada ou pulam em seu lombo Forçando sua queda Depois mordem seu pescoço até asfixiar o bicho E essas foram as 5 curiosidades de hoje Sobre o leão O tão admirado e respeitado rei dos animais Obrigado por assistir até aqui E até a próxima Até a próxima Até a próxima